Olá família bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Recifiche e hoje estamos aqui mais uma vez com o meu pai charlatão, namorador sem vergonha que é o Vitão Então, dá um oi aí Vitão Olá galera, como é que vocês estão, tudo bem? Pois é, o Vitão está comendo, já começou o vídeo comendo né, mas tudo bem Estamos aqui, eu sou o Pebezinho Espinossauro e vambora para o vídeo, roda a vinheta E chame quando acabar a palhaçada Hoje, meu pai que é o Vitor né, falou que iria buscar comida de verdade, tanto para mim, quanto para minha nova mãe adotiva Ela está meio que estranha, não tá Vitor? Estou beijando ela aqui, estou dando carinho, ela está muito carente esses dias Ah tá, ô família eu percebi que essa mãe adotiva, ela está um pouco estranha, não sei o porquê Ela está meio que afastada de nós, não está Vitor, fala a verdade Está mesmo, ela está bem quieta Tá, ela estava muito conversando bastante, quis ficar conosco, mas ela está bem triste, não sei o porquê ela está triste assim, não sei se ela já perdeu alguém da família dela, não sei, mas é uma coisa que está acontecendo Mas, antes que nós continuamos essa caçada, já se inscreva no canal, ativa o sininho Queria falar também do meu canal secundário agora, terceiro, quarto canal, nem sei qual canal é mais De vlogs que eu criei, tá, meu canal e da Letty, então vai lá, se inscreva, pois nós estamos falando tudo sobre a gravidez da Letty Que eu vou ter um filho, uma filhinha, cara, então clica no botão aí e vai lá, ok? Depois que terminar esse vídeo E também eu queria, não, pera, daqui a pouco eu falo isso aqui, vamos lá, vamos lá Vamos seguir, que esse aqui é especial, esse aqui é especial, vamos lá Eita, olha Vitor, tem um espinho ali, ó Será que ele é do bem, Vitor? Nossa, vamos ver, vamos lá Vamos chegar perto, vamos chegar perto Oi, espinão, tudo bem? Tudo bem com você, espinão? Ele está olhando para a gente, será que ele é do bem, cara? Eu estou aqui pensando É, Vitor, fazer o quê? Olha, Vitor, ele caiu fora Ele caiu fora Ainda bem, ainda bem Oxi, oxi Ela está indo junto Não, mãe, volta aqui Não Família do céu A minha mãe me abandonou, Vitor E a gotinha me abandonou, né? Meu Deus do céu, Vitor 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 O Vitor revocou, cara Meu Deus do céu Cara, porque essa câmera está regulando assim, véi Meu Deus do céu E agora, Vitor? Olha o rapto aí, vou te ter que consolar, ó Mata ele logo, não Cara Família A minha mãe adotiva A minha mãe adotiva Que era a parceira do Vitor Nos abandonou, véi O que a gente vai fazer agora? Mais uma vez eu fiquei sem mãe, cara Que isso, Vitor? Isso é um choro ou um gemido? Que que é isso, Vitor? Pelo amor de Deus O Vitor está queimando a reputação, cara Família O que que vocês acham do Vitor, véi? Vocês acham ele meio estranho também, como eu acho? Ou é só impressão minha? E outra coisa, ó Eu vou fazer uma coisa com vocês aqui O Vitor aprontou comigo, família Ele no canal dele me trollou, cara Ele botou falando umas coisas lá Que estava em off Eu não estava gravando E ele colocou, beleza Sabe o que a gente vai fazer com ele para descontar? Se o canal dele chegar a mil inscritos Até semana que vem Eu vou compartilhar o número dele aqui E vocês vão falar um monte para ele Eu quero ver todo mundo Indo lá e se inscrevendo Família Mais de mil pessoas vai ver esse vídeo, cara Então vai lá e se inscreve no canal dele Que eu estou com o dedo coçando aqui, ó Para compartilhar o zap dele aqui para vocês, cara É só vocês baterem mil inscritos Que eu vou compartilhar o zap dele E vocês vão poder regaçar com ele E falar um monte de coisa com ele Pode falar o que vocês quiserem Pode ligar Fazer chamada de vídeo Perguntar Mandar áudio para mim através dele Pode falar o que você quiser Mas tem que bater os mil inscritos, não? Quero te espertinho E ó, se bater os mil inscritos E ele compartilhar meu número Eu quero todo mundo que me chamar Eu vou mandar um vídeo Do Rodrigo Fazendo um negocinho aí Meio estranho Ih, rapaz Ele me gravou, família Ele tem esse vídeo mesmo Ele tem esse vídeo mesmo Ele tem esse vídeo Olha aí Só se bater mil inscritos E chamar ele no whatsapp Eu vou botar aqui na tela Aparecer assim o número do vídeo, ó DDD 7,3 9 E o resto E o resto E o resto E o resto Viu? Eu não vou falar o final do número dele agora, tá? Mas se bater os mil inscritos Eu vou falar Ó Família Sim, já sabe, né, cara? Pode comentar aí Pode comentar Porque eu só sei que é mais 55 do Brasil 7,3 Tem um 9 E no final tem um 8 Meu Deus, né? Tem um 8 Tem um 8 no final Então se você quer saber Pra bagunçar com o vídeo aí Já pode deixar aí nos comentários Vai lá no canal dele E se inscreve, cara Porque Tem um 8 no final Tem um 9 no começo 7,3 9 E termina em 8 Bate o meu inscrito Que eu vou compartilhar Vocês vão ver, cara Vamos zoar com o vídeo Ele merece Ele trolou comigo Eu vou flotar o número dele aqui, véi A gente vai fazer uma live bem doera Então, né? Não sei Vamos ver aí o que vai ser Deixa eu falar o teu inscrito Que o seu O que é seu Tá guardado, Vitor O que é seu Tá guardado Tá bem assim, ó 7,3 9 Vários números E o 8 é o último número Só falei isso Mais nada Mostra aí Mostra aí no celular Mostra aí no celular Não Agora não Agora não Tá aparecendo na tela Como é que é E é verdade, família Eu vou soltar, véi Vitor, vitor, vitor Vitor, vitor, vitor Vitor, vitor Já estamos bem longe, ó Deixa aquela Amanhã abandonou a gente Então deixa ela pra lá, véi Deixa ela pra lá Não quero nem medo com ela mais, não Ela vai soltar Uma outra boa É, o Vitor tomou um chip E vai arrumar Eu levei foi ganha Que isso, Vitor Meu Deus do céu, véi Que corno, eu não sei Como eu vou fazer aquela música, véi Agora eu esqueci Deixa eu pausar Que eu só lembro Lembrei, lembrei, lembrei Calma, pausa aí Que só pra... Vitor, tá fazendo o que aí Vitor? Vitor? Não se mata não, pô Pera aí, Vitor Pera aí, não se mata não, pô Oi? E, Vitor Ela te deu o chifre Não foi asa não, Vitor Calma Desça daí, seu corno Desça daí Ele deu sorte que pulou na água, véi Ele tá pensando que a espinossaura Deu asa pra ele Mas foi chifre Meu Deus do céu, véi É o que? A namorada dele vai matar Meu Deus do céu A namorada vai me matar, véi Brincadeira, viu É brincadeira com o nome dela, né Esqueci o nome dela agora Mas é brincadeira, viu É brincadeira, viu Dona Vitor Fala assim E aí, Fred? Tu tá achando que é de Vitor, Fred? Tá bagunçado isso aí, tá não? Tu acha que é de Vitor O Vitor tá estranho ou não tá? Tá muito esquisito isso Olha aí, o Fred falou que tá, véi Tá meio estranho, viu Não sei o que tá acontecendo Meu Deus O cara só quer zoeira, véi Vamos subir aqui, ó E foi Tem uma macaquinha aqui Olá Um quê? Uma macaquinha Uma macaquinha O Vitor tem que trabalhar com a macaquinha, véi Vitor do céu Que isso? Meu Deus, mas que Dá um beijo Ô Vitor Vitor Deixa eu te falar uma coisa aí Isso aí não é uma macaquinha, não é uma Não Vitor Mata Oi, oi Pera aí, deixa eu matar logo tudo aqui Tu sabe que isso aí não é uma macaquinha Não mata Não mata o meu Aí Ô Vitor Aí ele tá vindo pra mim Ô Vitor Aí Vitor Ai Ai Que isso? Tu sabe Que isso aí não é uma macaca É um macaco, né? Ah, eu tô sozinho Macaquinha Bananá pra todo Família Meu Deus Meu Deus Vitor Meu Deus Meu Deus Amor Amanhã nós já não assistimos aqui mais não, véi Para com isso aí Ó Tá chovendo Vamos esperar passar chuva aqui Vamos ficar em um lugarzinho mais safe, mais tranquilo Olha, olha Vitor Tem uma caverna aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vamos esperar passar chuva por aqui, família Que é melhor Ai, ai Não me bater na clima Ai, cara Eu não vou não Vitor Não sou teu filho mais não, véi Tem pôr desse gemido aí Eu tô fora, véi É Sim Tô fora, família Ai, filho Vitor, seu Que isso? Ô, Rodrigo Ô, Rodrigo Fala aí Ai, pai Para Ai, pai Para Ó Ó Achei uma caverna aqui Mas só dá pra um Cai fora Com esse gemidinho aí Tá fora Não A gente vai ficar quentinho Sai fora, Vitor Sai daqui Tu é meu pai Ou é meu, Vitor Família, o Vitor Tá com a crise aqui De crise aqui Tá massa aí, pô Tá Estou falando no ar Da galera aí, véi Tá mal, véi Meu Deus Ô, véi Família, vai ser a última vez Que eu vou chamar o Vitor Aqui pra gravar, véi Na moral Ô, Vitor Agora é sério Agora é sério Encontramos um localzinho aqui Família Legal pra gente poder ficar, cara Como vocês estão vendo, ó Tem água Tem comida E tá no meio da Redwood Tá bem escuro Mas tá legal pra gente poder ficar Dá um tchauzinho, Vitor Tchau, galera Mas eu faço lá no meu canal E a gente já bateu Isso aí Isso aí Se inscreva bem Que eu vou fraudar o número dele aqui E já se inscreva aqui no canal também Vamos bater os 400 mil inscritos, tá? E se quiser ver o meu vlog O da Letty O link tá na descrição também Assim, ó Família Race Falou Até as próximas Valeu Fui 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 Legenda Adriana Zanotto